Nós temos aqui uma correspondência do ministro Flávio Dino e que para nós é uma surpresa, inclusive o senhor, como ministro do GSI, não ter nem tido acesso a isso. Eu não tenho conhecimento dessa documentação que a senhora está falando. Eu passo aqui depois para o senhor, cópia. E essa documentação, inclusive, tem o SEI. Então, o que a gente percebe é que houve uma sabotagem do ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, me surpreende alguns parlamentares quererem entregar ainda cidadão honorário para esse ministro. Um ministro debochado, um ministro que não tem responsabilidade e vou dizer mais, ele queria tomar o GSI da segurança que é o nosso exército. E aqui eu peço ao relator que o senhor siga essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio de uma emboscada, emboscada do próprio ministro debochado, Flávio Dino. A Guarda Nacional é de responsabilidade de quem? É general? Ministério da Justiça. Vamos ver o vídeo que eu tenho aqui para mostrar a sabotagem. Eles estão se retirando. Provavelmente é a Força Nacional. O que está acontecendo aí é a Força Nacional, que é de subordinação do ministro Flávio Dino, se retirando da manifestação, facilitando a entrada no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no STF. Nós estamos abrindo uma outra linha de raciocínio, relator, que é a própria sabotagem, porque tinha interesse nas secretarias do GSI. É muito sério o que está acontecendo aqui. A sabotagem do Estado Democrático de Direito, mas muito mais do que isso, a sabotagem da nossa riqueza brasileira. E isso é feito, infelizmente, por um governo que é, sim, de um ex-condenado em três instâncias, que roubou, sim, o nosso país.